Tango 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 Vamos ao tango! Tango Tango Pärt nữa O dano é branco, guarda a noiva no altar O dano é guardente, tu és só o corpo de morango E de hoje o sol foi, que tem um portanto O dano feliz, tu és querida, a aguarela multicolor Tu és bola florida, linda e torcida, a poça de flor e flor O dano é desespero, se lhes forma a mulher E eu sei, eu sei que és sincera, ali eu sei que eu quero São suje e mulher, o dano é romance, é fantasia O dano é cor, cor e guia, eu tenho esperança Vida por o mar, e é o passo da dança que nós vamos dar O dano é azul, o ar, o barco é branco, guarda a noiva no altar O dano é guardente, tu és só o corpo de morango E de hoje o sol foi, que tem um portanto Bora! O dano é o fulistos, ó Maxime, vai lá dançar Agora ela é o fulistos, agarra-te à mulher Hoje é dia dos namorados, ela liga fosco com outro Ele quer a conversar, vai dançar Olha já fosco Vai lá o dano! O dano é romance, é fantasia O dano é cor, cor de vidria O meu dano é esperança, é cor do mar E é o passo da dança que nós vamos dar O dano é azul, cor do ar O dano é branco, cor da noiva no altar E o dano é ardente, o achou, cor do morango E de longe o sol foi, que tem um portanto Hoje já vi um bocadinho de tudo Só falta o dizer-me cantar Que é para acabar com a festa O dano é romance, é fantasia O dano é cor, cor de vidria O meu dano é esperança, vir com o mar E é o passo da dança que nós vamos dar O dano é esperança, vir com o mar O dano é branco, cor da noiva no altar O dano é ardente, o achou, cor do morango E de longe o sol foi, que tem um portanto Meu dano é ardente, o achou, cor do morango E de longe o sol foi, que tem um portanto Meu dano é ardente, o achou, cor do morango E de longe o sol foi, que tem um portanto Tango, tango Agora pessoal, agora vamos fazer uma pequena peagem Até alvalaçado e vamos ver se está lá Uma roseira enchantada, está bem? Bora lá! Bora! Todo mundo! Não é finiza nenhuma Está rosa e mudam-nos cheirar Finiza é depois de seca Finiza é depois de seca No mesmo cheiro deitar E agora quer ouvir-me aqui? Tenho lá no meu quintal O quê? O quê? O mar que se tem a estrada Que dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas O quê? Que são rosas de primeira Ou não, e outro é igual É lá no meu quintal Aquela linda Está azar e irá Toda coberta de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vem a falar aos seus amores Agora como é que é, pessoal? Vem lá no pé aqui e dá-lo O quê? Uma rosa em cala Lindo! Que dá rosas tantas tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encamadas E dá rosas e amarelas Que são rosas de rimeira Um não e outro é igual Vem lá no meu quintal Aquele rosa em cala E lá no meu quintal Vá lá! Vocês não deem cana da gaita? Para, espera! Esta parte agora é muito importante Oh Rosa, tu não consintas que o cravo te vou me amar Que uma rosa enxobalhada, que uma rosa enxobalhada Já não tenho aceitação Quanto bem que é? Tenho lá no meu quintal, uma rosa enxobalhada Que há rosas tantas, tantas, e em seguida há rosas brancas E há outras encarnadas E das rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não de outra é igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Ao passar da ribeirinha pus o pé Mulher e a meia puse o pé Mulher e a meia puse o pé Mulher e a meia Não casei na minha terra e fui casar Entendo a lei 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 e fui casar Vocês agora querem a parte da litra que é pornográfica ou é que é normal? Pornográfica, não é? Pornográfica, não é? Minha mãe casar nascido que me dói A passarinha 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 Oh, filha, coça com o dedo que eu também Cocei a minha 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 Não anda Tenho meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Ribeira mais cheia E o barco parado Se eu tivesse amores Que me têm dado Minha casa cheia Até alterado Ribeira mais cheia E o barco não anda Tenho meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Ribeira mais cheia E o barco parado O barco parado O barco parado Agora aí está E viva o nosso alendejo Ah, também sabe aí a tal Deu verso Também sabe E faltou ele cantar a da galinha A galinha não se tira lá da horta A galinha não se pode dizer Não se tira lá da horta Dá um bocado dos debates À procura À procura Olha pessoal, então vocês já sabem que de vez em quando vou para a Suíça E vou por aí fora E vocês sabem que lá na Suíça Há assim muitas serras, e então a gente vai ao cume da serra. Vamos ao cume da serra, ao cume. E depois aquilo é um problema, porque quando cai muita neve no cume da serra, o cume fica tapado. Ela não é. Então vamos lá escutar esta, para todos vós, o cume daquela serra. Vocês já sabem que isto é tudo brincadeira, venham-se divertir, que é para isso que é que isto é. Vamos lá. No cume daquela serra, semei uma roseira, no cume daquela serra, semei uma roseira. O mato não cume arde, a rosa não cume cheia. O mato não cume cheia. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. O mato não cume desce. O mato não cume desce. E o mato não cume desce. O mato não cume desce. E o mato não cume desce. O mato não cume desce. E o mato não cume desce. Ao que me volta alegria, pois volta a brilhar depressa, o sol que no Puma ardia, pois volta a brilhar depressa, o sol que no Puma ardia. E quando chega o verão, e tudo no Puma seca, e quando chega o verão, e tudo no Puma seca, o vento, o Puma limpa, e o Puma fica a careca. O vento, o Puma limpa, e o Puma fica a careca. Ao subir a linda serra, vai-se no Puma aparecendo. Ao subir a linda serra, vai-se no Puma aparecendo, mas começando a descer. O Puma vai-se escondendo, mas começando a descer. O Puma vai-se escondendo. O Puma vai-se escondendo. E virou o cume daquela serra Esta viagem é muito atribulada até o cume da serra Os caminhos são muito apertados E na hora vou gelar Tudo de novo me escurece E na hora vou gelar Tudo de novo me escurece Virilamos no cume de brilhão A lua no cume aparece Virilamos no cume de brilhão A lua no cume aparece E quando chega o inverno A neve no cume cai E quando chega o inverno A neve no cume cai E o cume fica tapado E ao cume ninguém vai O cume fica tapado E ao cume ninguém vai Agora tem a parte que é pior Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no cume sai E todos ao cume vão A neve fica tapado E todos ao cume vão Eu não disse que esta viagem até ao cume da serra era perigosa É verdade Cuidado, cuidado Vamo lá Vamo lá Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que Coração tá de voltar a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrer A mesma solta Ou o mesmo mal de amor Todo mundo Eu duvido Que você não virá Mas eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus choros não chamam por mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda vida de amor é assim Opa Eu duvido E não vai achar ninguém melhor do que Coração tá de voltar a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de amor Sinto que também está sofrendo A mesma solta E não vai achar ninguém melhor do que Eu duvido E você não me ama Eu duvido Eu duvido Nunca vou nessa cama Eu duvido Que seus choros não acham por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda vida de amor é assim E não vai achar ninguém melhor do que Você pode virar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que Coração tá de voltar a cabeça Não entende como se perdeu Quando tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma solta E o mesmo alto amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Nunca vou nessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se desejo sou eu Acredito Toda vida de amor é assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Obrigado. Ora, malta amiga, então agora a pedido vamos à bacinha do Valdezegas, para todos bons, bora! Pessoal, só uma coisinha, vocês não se podem ir embora, porque a tia ideia é meter o bolo para partir e depois quem é que come o bolo? Não, não, vá, espera só um bocadinho, já partimos a seguir, vai lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Balsinha do Valdezegas, trabalho! Já voltamos, até já! Tchau, tchau! E aí